Cega a vaidade, o tempo cala Eu disse assim, por ser de alguém que disfarça em mim Estanco o coração de que se engana e não carece a explicação Achei muito bacana, porque consegui reunir uma galera que já se conhecia Com uma galera que se batia na rua, mas não tinha trabalhado junto Com estéticas muito diferentes, a rua é muito diferente do que eu faço Do que Isaá faz, por exemplo Eu conheci a areia e a Isaá quase 20 anos Mas o pessoal da rua eu conheci praticamente ano passado Pra cá, a gente tocou junto pela primeira vez agora, Glauco também Foi muito bacana, eu acho que tinha que rolar mais coisas desse tipo A gente parar com essa coisa de que fulaninho toca rock'n'roll Ciclaninho toca música brasileira O outro é indie, o outro é alternativo Sabe, eu acho que isso aí não constrói nada Acho que é bacana cada um ter essa identidade, mas é bacana você trocar essa informação também Aprender a ouvir o outro Veio numa hora boa pra mim, pelo fato de que eu tinha acabado de chegar na cidade Depois de passar um tempo fora e afirmar pra mim mesmo que não acontece música A galera não se junta, você não tem oportunidade de fazer sua música acontecer e tal E aí, assim que eu cheguei, um mês depois, rolou essa ideia Muito massa, né? Porque é uma galera alto nível, assim, e acho que devia ser uma coisa permanente, assim E não necessitar de uma pessoa externa, digamos assim, né? Não precisar de um instigador pra juntar todos os músicos Acho que isso devia ser uma... Devia partir dos próprios músicos, né? Afinal de contas é pra tocar as coisas de cada um, né? E o mais bacana de tudo é que a música sobraconha todas as diferenças A gente conseguiu fazer música de caçava, música de aninha, música minha E conseguiu desapegar um pouco, porque cada um foram dois ensaios e meio, assim E três dias de convivência, mas que foram bem intensos Porque a gente pôde treinar um pouco o desapego dos arranjos A gente pôde relaxar um pouco mais E cada um pôde contribuir um pouco com a música do outro Foi bem legal Achei muito interessante essa iniciativa dos outros críticos, né? De Carlos e do pessoal Juntando todo mundo de áreas diferentes, assim, da música, né? E botando pra tocar junto na mesma coletânea E essa coisa de fazer o livreto também com críticas sobre a obra de cada um Eu achei... Fiquei muito feliz até de estar participando também E tomara que aconteça mais dessa maneira E aí E aí E aí E aí Eu tenho essa coisa de tocar, de gostar de tocar, de gostar de produzir Acho que esse tipo de iniciativa de reunir músicos, assim, e fazer a música acontecer como a gente fez Mesmo com pouco tempo de ensaio, mas com um objetivo em comum Eu acho essa iniciativa perfeita Eu acho uma coisa válida e tem que acontecer com mais frequência E aí 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 E aí